Alô galera do YouTube, tô aqui numa rua que eu não sei nem aonde é, cara, tô meio perdido aqui, não sei nem aonde é, vou aí na casa da minha tia, né, vou fazer uma trollagem lá com ela, né, mas essa trollagem só vai aparecer no YouTube, então eu peço pra vocês se inscreverem lá no meu canal, tá bom, janta fita, ó, o canal, tá um pouco chovendo aqui, e liso, Olha aquela gata cool lá, cara, Gata gata, viu, Tá liso aqui, cara, eita cara, é isso aí galera, vou ver se eu faço uma trollagem com ela, com a minha tia, né, olha essa casa aí cara, Só casa de luxo pai, só casa de luxo aqui, só casa de luxo e carro também, Olha esse carro pai, só moto da hora aqui, viu, cara, Cara, só casa de luxo cara, olha aí, tô perdido, tô meio perdido aqui, Onde é que mora o Gustavo? Chegamos na casa dela gente, vou, vou chamar ela, Vou chamar ela aqui e vou me esconder, tá ligado? Deixa a câmera por aqui Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.